Ele é azarado e está sempre metido em confusão E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, batiza o seguinte, está começando hoje os casos de família Hoje, esse programa aqui, é onde você vai colocar limpo o que outras pessoas fazem Gosta de ter os amigos perto e os inimigos ainda mais perto Você sabe que eu sou? Você está invadindo o programa? Ô, pessoal! Ô, 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 vem cá Um adolescente que encanta com o seu charme E espalhe a sua rebeldia O programa é seu? O programa é meu! Ela vai contar um podre seu! Fala alguma coisa que ele fez aí! Uma coisa... um podre dele! Ele disse... Hoje eu vou ter mais falar hoje, fui! Tchau! Vem aí!